Música Ao longo da existência humana, os padrões de beleza sempre foram diferentes. Passando pelo Egito e Grécia Antiga, Renascença, Anos Dourados, percebemos que cada época definia sua mulher ideal, que em certos momentos era mais bonita por ter cinturas largas e corpo arredondado, enquanto que em outros, cintura estreita e sem curvas. Isso nos leva a uma reflexão sobre os padrões de beleza que existem nos dias de hoje. Por exemplo, o Brasil é o terceiro país no mundo que gasta mais com produtos de beleza. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui a psicóloga Letícia de Oliveira e também a blogueira de moda, Karina Belarmino. Letícia, Karina, sejam bem-vindas ao programa TV Câmbio Entrevista. Nosso tema de hoje é Padrão de Beleza. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Bom, começo com você, Letícia, perguntando o seguinte, o que acontece na mente humana, na mente de uma pessoa que se olha no espelho e se sente feia? Eu costumo brincar que eu não sou feio, eu sou fora dos padrões de beleza impostos pela mídia e aceito pela sociedade, mas o que acontece com uma pessoa que se olha no espelho e diz, eu sou feia, eu não sou bonita? São duas coisas, né? Tem muita gente considerada bonita pela sociedade, mas que se sente feia. E tem muita gente que acontece o contrário. Então, assim, tem tudo a ver com uma criação. Primeiramente, quando você tem uma criação muito crítica, né? Onde o pai ou a mãe, eles pontuam um lado negativo o tempo todo. Então, assim, olha, você tirou nove, você podia ter tirado dez, né? Então, é aquela coisa de nunca tá bom o que eu tô oferecendo e eu nunca tô bem pros meus pais. Você cresce com uma baixa autoestima independente da sua capacidade e do seu potencial. E tem uma questão social que definiu, né? A sociedade definiu alguns padrões e quando a gente sente que não atinge aqueles padrões ou que alguém ao nosso lado tá atingindo mais do que a gente, a gente se cobra e se coloca pra baixo. Então, a pessoa se olha, tem muita estratégia de se olhar e se achar bonita, mas eu acredito que, assim, não funciona muito. É como você tá internamente, o seu bem-estar, a sua satisfação te define muito mais do que como você tá magra ou você tá, né, mais com uma roupa da moda ou não. Porque isso vai ter uma pessoa que vai ter mais que você ou uma hora você tá bem e uma hora você tá abaixo dessa pessoa. Então, é muito mais do seu estado interno, a maneira como você tá se sentindo do que realmente a parte de fora. Agora, Karina, dentro de uma indústria que nós temos hoje, a mídia tem um papel muito forte, né? Porque existem aqueles padrões de beleza, né? Como eu falei aqui, ah, olha, fulano é bonito, ciclano é bonito. Ou seja, como que é a influência da mídia, principalmente da força que ela tem hoje com o advento da internet, nesse padrão de beleza que nos é impostado hoje? Então, o que a gente vê, a gente quer copiar, né? A gente acha bonito aquilo. Às vezes, até alguma tendência, alguma coisa que de primeira a gente não gosta, a gente acha ruim, com a frequência de tá vendo aquilo sempre, sempre vendo na TV ou sempre vendo na internet, vendo as pessoas que você segue usando aquilo, você acaba gostando. Então, vendo sempre aquilo, a gente quer buscar aquilo, né? As meninas querem ser como aquela atriz ou ser como aquela blogueira famosa. Então, tá sempre buscando chegar naquele padrão. Mas é meio irreal, né? Você não consegue mudar seu corpo, você não consegue mudar a forma como você é para ser parecida, para chegar perto daquela pessoa que você gosta. O que você pode fazer é usar coisas que você gosta para poder se sentir feliz, né? Não criar uma expectativa de ser como aquela pessoa que você gosta de seguir. Agora, Letícia, existe assim, como a gente vê, eu mencionei a questão da própria mídia que realmente tem ampliado, amplificado essa questão, essa percepção da necessidade humana de se sentir bem e belo. Agora, a gente sabe que isso é muito antigo, vem lá da Grécia, né? Eu pergunto para você, existe no ser humano em si, ou sempre existiu, algum elemento na questão do comportamento ou psicológico que existe essa necessidade dele se sentir bonito e ter um padrão para isso? Quando e como começou essa busca por um padrão, essa definição do que é, ou seja, de um padrão para a questão da beleza? Existe com relação a todo tipo de comportamento, né? Não só com relação à estética. Quando a gente, vamos pensar uma pessoa desempregada, ela se sente mal porque ela não está recebendo dinheiro, às vezes até está recebendo, mas por ser diferente da grande parte das pessoas. Então, a gente tem uma tendência natural e instintiva a parecer com o grupo, né? A se sentir parte do grupo. E quando a gente não se sente com características parecidas, a gente tem uma tendência a se sentir inferiorizado, né? E aí, desenvolvendo uma baixa autoestima. Então, não é só com a questão estética, é com qualquer padrão de comportamento. Com uma pessoa que não faz faculdade, uma pessoa que não mora no mesmo condomínio, ou não assistiu a série, está todo mundo comentando sobre a mesma série, você não sabe daquela série, não assiste, te incomoda em algum nível, está fora daquilo. Então, a gente tenta o tempo todo se adaptar à sociedade para se enquadrar e se sentir pertencente ao mundo. E acontece a mesma coisa com a questão física. A gente sabe que existem muitos grupos, né? Pegando com base essa sua explicação, existem grupos diversos, né? Existem aqueles que são magrinhos, são aqueles que são gordinhos, os brancos, os negros. Você acha que esse separatismo que existe, a pessoa se sentir parte, bom, eu sou negro, então eu só vou andar com pessoas negras, então eu não vou ter esse tipo de problema, de não me encaixar dentro de um lugar na sociedade. Eu encontrei o meu lugar. Você acha que essa seria uma solução? Acontece muito isso? Como que você lida com as pessoas que têm esse tipo de pensamento com relação a participar e a pertencer de um grupo? É legal porque o ser humano acabou adaptando uma maneira de se sentir pertencente, né? O gordinho, o homossexual, a gente vê muito homossexual em grupos homossexuais, então as pessoas que se sentem de alguma maneira diferentes e segregadas, elas se unem. O que é paliativo, né? Você forma um grupo e em algum momento você vai ter que se adaptar, né? Num trabalho, você vai ter que conviver com gente de todo jeito, né? Ou uma família, né? Então é paliativo e acaba gerando mais dificuldade, mais preconceito e mais dificuldade de aceitação. Então o ideal, né? Seria uma tentativa de aceitação das diferenças e não uma segregação para o negro, tem um grupo do negro, os homossexuais, o grupo do homossexual, porque senão a gente vai estar cada vez mais distante e cada vez mais preconceituoso. Agora, Letícia, Karina, na questão, nesse mundo que a gente sabe da mídia, você que é uma pessoa que lida com a mídia todos os dias e é formadora de opinião também, muito se fala que a mídia tem o poder da manipulação. Como que você vê a influência da manipulação da mídia, se ela existe, na sua opinião, nesse comportamento que se tem com relação ao padrão de beleza que é imposto, né? A todo momento pela mídia, que muda a todo momento a partir do que se passa na mídia. Como é que você vê esse processo? Existe, na sua opinião, a manipulação? Sim, claro, porque o padrão de beleza tem que estar mudando, para cada vez mais irreal para poder vender coisas, né? Então, a indústria de moda, a indústria de beleza, vai estar usando a mídia para passar esse tipo de imagem que a gente deve buscar, né? Deve buscar para poder comprar todos os dias. Então, sim, as pessoas estão sendo influenciadas a comprarem coisas, então, na verdade, estão sendo influenciadas a buscar esse padrão e, embutido nisso, estão comprando as coisas, né? Para poder chegar nisso. Ah, para ter essa pele, eu preciso desse produto. Para ser fina como ela, eu preciso daquela roupa. Então, sim, está influenciando as pessoas para comprar. Como que você vê, então, por exemplo, qual que é a ordem dos fatores, por exemplo? Porque a indústria diz que fabrica produtos a partir de pesquisas que são feitas com o gosto e a necessidade dos seus clientes. Mas os clientes normalmente compram, eles dizem, né? Algum grupo diz que compram aquilo que é colocado na mídia por ser uma novidade. Como que você vê essa guerra na questão da ordem dos fatores? Quem está influenciando mais? São os clientes que, em busca desse padrão de beleza, em busca dessa questão de comprar, né? O consumismo. Ou é a indústria que cada vez mais quer lucrar? A indústria precisa vender. Precisa vender. Então, tem que surgir necessidades para a gente poder comprar todos os dias. Eu não sou especialista nesse assunto, né? Eu não sou formada nesse segmento. Mas, ao meu ver, o que a gente entende é que tudo que tem de novidade, a gente quer. Tem de novidade, ah, aquela pessoa está usando e disse que é muito legal. É uma novidade que é. E a indústria precisa vender todo dia. Então, precisa arranjar meios de nos fazer sentir necessidade daquilo para poder comprar. É assim a forma que eu vejo isso. Muito bem. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Hoje, recebendo aqui a psicóloga Letícia de Viveira e também a blogueira Karina Belarmino. Nosso tema aqui é padrão de beleza. Eu pergunto para você, Karina, em cima disso, né? Essa questão da necessidade que o ser humano tem. Eu volto àquela pergunta. Até que ponto o ser humano entende as suas próprias necessidades? Ele precisa de algo. O que é influenciável e o que é, de fato, uma necessidade que ele tem, já que já vem dele do psicológico e a necessidade humana, por exemplo? Quanto mais necessidade de adaptação a gente tem, mais inconstância a gente está tendo com a nossa própria vida. Então, o que está acontecendo? O que eu entendo também, não sou uma especialista, mas a gente está cada vez mais sozinho, né? Vivendo cada vez de uma maneira mais egoísta, mais prática, mais rápida. A gente perdeu esse contato com as pessoas e a gente perdeu uma coisa que era muito boa, que era o vínculo social, que era o contato social, que era ter um amigo, que era ter o contato, né? O dia a dia. A gente vê pelas redes sociais, a gente manda um áudio, a gente acabou perdendo muito isso. E a indústria começou a ter benefícios, né? Então, se você está sozinho, você está procurando mais alguma coisa para te preencher. Se tem uma coisa nova, você vai achar que você precisa daquilo. E, no fundo, o que você precisa são coisas muito mais simples, né? Você precisa estar se sentindo bem na sua casa, você precisa ter amigos, você precisa estar fazendo uma coisa que você tenha prazer, não uma atividade física que é da moda, uma coisa que você faça e que fala assim, nossa, que legal, eu saí bem daquilo, né? Não é para perder peso, não é porque é na moda, é porque me faz bem. A gente perdeu a referência do que faz bem para a gente. Então, quanto mais a gente perde referência, mais a gente busca uma solução prática fora. E o mundo da moda está usando e abusando disso, né? Está deixando para a gente milhares de produtos disponíveis para trazer uma coisa que vai acabar não trazendo. Agora, a pergunta vai direto para as duas. Sobre essa questão do estereotipo que a moda realmente apresenta a todo momento, vocês acham que, principalmente, a mulher é um grande alvo disso? Apesar de pesquisas revelarem que os homens também não têm ficado muito atrás nessa questão da busca pela própria beleza. Mas você acha que é possível a moda, de fato, escravizar alguém? Você acha que hoje os homens e mulheres estão escravos na moda? Como é que vocês avaliam esse comportamento que existe hoje? Eu acredito que sim, porque existe esse mercado de tendências, né? Todo dia tem alguma coisa nova. Por exemplo, algumas redes de fast fashion que têm como lema toda semana ter coisas diferentes. Ou seja, toda semana você tem coisas diferentes, toda semana você tem que comprar mais. Então, tenta escravizar, te colocar dentro de um funil, colocar isso num padrãozinho, para você sempre buscar estar daquela forma. Por exemplo, as pessoas que não têm, por exemplo, o corpo dentro do padrão, elas não conseguem se sentir bonitas por isso. E isso está completamente errado. Você não precisa chegar num padrão que a mídia está vendendo, que a indústria de moda está te vendendo, para ser bonita. Você é bonita da forma que você é, não é aquele modelo, né? Por exemplo, muitas seguidoras do meu canal, eu ensino a fazer algumas roupas, algumas peças de roupas, e elas me perguntam, mas essa roupa fica bonita em plus size? Mas essa roupa cai bem num corpo não tão magro? Então, claro que cai bem, claro que fica bonito. Fica bonito você usar o que você gosta de usar, né? Mas não é assim que funciona a indústria. Se você está usando o que você gosta de usar, se você está usando coisas que você, por exemplo, está fazendo em casa, coisas que não estão nas tendências atuais, a indústria de moda está deixando de vender. Então, ela precisa fazer a sua cabeça para você comprar mais. E eu acredito, sim, que escraviza. Tem alguns pontos, né? A mulher, ela foi uma questão machista mesmo, né? Ela foi muito mais exigida, ela foi e é. A gente acha que é assim, ah, não, passou, né? Está tudo... Não, muitas mulheres hoje ainda visam só o casamento, né? Ainda precisam se sentir atraentes, porque o meu alvo é só o casamento. E se alguém aparecer mais bonita, mais jovem do que eu, eu vou perder meu marido. Como se o elo fosse somente a parte estética, né? E o homem, por sua via, também exigindo isso, né? Você quer ficar grávida, mas olha, eu não vou ficar com você depois ficar gorda. Então, ainda ouve-se... Como se fosse algo ruim, né? Como se fosse algo ruim e como se ela tivesse que correr atrás disso, né? Então, é uma responsabilidade sua. Olha, quem mandou ficar grávida, então agora você se vira para voltar a ser o que eu comprei. Então, a mulher ainda é tratada como um produto e ainda se comporta como um produto. E sendo um produto, ela precisa estar sempre escravizada, né? Sempre, de alguma maneira, investindo muito naquilo que vai deixar ela melhor. Então, acredito que o homem tenha entrado muito nisso, mas por padrões machistas, acaba sendo que a mulher ainda busca muito mais essa perfeição. Sim, a gente tem muito mais coisas para se preocupar em ficar bonita do que um homem. A gente tem muito mais coisas que, por exemplo, para a gente ficar bonita, nos machucam. Procedimentos estéticos que, normalmente, são mulheres que estão fazendo. Usar saltos, usar coisas para apertar a cintura, para parecer uma silhueta mais magra. A gente está sempre ali dentro daquele globo que você tem que ser perfeita ali dentro. Então, sim, a gente tem muito mais, apesar dos homens estarem procurando, tentando alcançar um padrão de beleza, a gente tem muito mais coisas que fazem a gente... Nos aprisionam, né? Nos aprisionam. Agora, como trabalhar isso, né? Porque a gente sabe que a gente tem o que é ideal e a gente tem aquilo que é real. A gente sabe que o ideal, a gente ouve muitas pessoas falarem, eu já vi muitos blogs falando, Carina, acho que você também tem esse acesso a isso, de que o importante é você se sentir bem. Agora, como se sentir bem dentro de uma sociedade onde você precisa estar encaixada? Qual seria o segredo para poder dosar isso? O que a moda empurra, o que o mundo pede e aquilo que você nasceu tendo como um padrão. Como é que trabalhar? De repente, começa pela questão psicológica. Como isso, Letícia? É legal, né? Que assim, pouca gente me procura com a descrição do, olha, eu estou te procurando porque eu sou insegura e tenho uma baixa autoestima. A pessoa acaba me procurando por outras razões e aí a gente chega na questão de baixa autoestima. Então, o erro está em você procurar, eu me sinto mal, eu me sinto feia, né? Então, eu vou procurar procedimentos estéticos. E aí você começa um atrás do outro, né? Então, eu vou procurar uma consultoria para eu me vestir e ter o estilo daquela pessoa que eu admiro. E aí não acaba, né? E aí você começa a perceber o seguinte, tem alguma coisa atrás e as pessoas estão esquivando do real sentido do que elas precisam trabalhar. Talvez um casamento ruim, talvez uma insatisfação profissional, para alguma coisa muito mais fácil, que é comprável. Para eu não mexer na minha vida, é melhor eu pagar um preço para me sentir um pouco melhor. E esse preço não tem muito fim. Como não é realmente o que está faltando, você fica ali só perdendo tempo e fortalecendo a sua insegurança. Então, se você passou uma vida inteira se sentindo mal, não se sente bem com a sua aparência e já fez milhares de coisas, procedimentos, não é aparência. É alguma coisa além da aparência que talvez você precise de terapia, precise de uma ajuda de um profissional para entender. Falar que a gente não se importa com a sociedade é mentira, né? A gente vive para se adequar. Em algum nível, alguma coisa a gente vai gostar. Em algum nível, alguma coisa a gente vai tentar melhorar. Mas virar escravo disso é sinal de que você está, de alguma maneira, vazio com alguma outra coisa. Outra coisa que você falou, como dosar isso, né? Eu acho que a gente sempre tem que dar o primeiro passo. Se a gente continuar se sujeitando a só buscar esse padrão, a gente vai morrer sem alcançar esse padrão. Então, dá o primeiro passo. E é muito importante a gente dar pessoas que estão na mídia, né? Pessoas que falam diretamente com o público, por exemplo, em blogs, em canais. A gente mostrar que está ok, está tudo bem. Você pode usar a roupa que você quiser, você pode ser como você, está tudo bem. Você não precisa ficar naquele formato para ser feliz. Você é linda do jeito que você é, sabe? Mostrar para as pessoas isso. Porque, às vezes, ela ainda não sabe aquilo. Ainda não sabe que não precisa alcançar o padrão para se sentir bem. Você acha que falta bastante, de repente, dessas pessoas que são assim, ou seja, fora desse padrão de beleza que é imposto pela mídia, de uma forma geral, expor a sua felicidade, expor os seus pensamentos e as suas experiências para que legitime melhor aquilo que ela está falando? Porque a gente até vê algumas pessoas falando, olha, o importante é você ser do jeito que você é, o importante é a sua beleza interior, que é muito melhor do que a beleza exterior. Mas, talvez, vindo de uma pessoa que é bonita, que está ali, muito bonita, dentro até do próprio padrão, não por culpa dela, mas porque, de fato, ela é assim. Como é que essa outra pessoa que vive fora desse mundo vai entender aquilo como realmente algo melhor? Eu acredito completamente, porque identificação é tudo. Se você se identifica com aquilo que a pessoa está falando, você vê que ela está dentro do padrão que você está, e ela está dizendo que é possível, você se identifica. Então, é possível sim. Então, identificação é tudo. Até tenho várias seguidoras que perguntam para mim a respeito de plus size, e eu fico até um pouco na defensiva, porque eu não me sinto na posição de falar diretamente sobre esse assunto. Então, mas eu tento mostrar exemplos, para poder mostrar para aquelas pessoas que sim, é possível. Maravilha! Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é Padrão de Beleza. Estamos na companhia aqui da psicóloga Letícia de Oliveira e a blogueira de moda, Karina Bilarmino. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já, já. Continue com a gente. Legenda Adriana Zanotto